Música Olha, presta atenção, quem é que não quer ter uma TV por assinatura em casa? Hoje é o bicho da TV por assinatura, né? O mercado bilionário da TV por assinatura Meu amigo Carlos Henrique Via Embratel, presta atenção aqui, pega atenção porque eu vou falar, olha aí ó Você está procurando uma TV por assinatura com os melhores canais e o preço menor, o menor preço, tá? Chegou a Via Embratel, olha a TV aí ó A TV por assinatura da Embratel com uma programação completa para toda a família São filmes, séries, esportes, documentários, programação infantil e variedade pelo menor preço por apenas R$ 39,90 Olha o valor aí ó Repetindo, R$ 39,90 durante 12 meses, olha aí ó Você leva o pacote mini essencial com conteúdo de entretenimento para toda a família Seus filhos ganham mais conhecimento e diversão Seu marido não perde aquele jogo de bola Você fica sabendo tudo sobre moda, vereda, saúde, culinária Enfim, reunir a família na Via Embratel Toda a família vai assistir isso pelo menor preço, a diversão garantida E atenção, não é promoção, é preço real Os melhores canais por apenas R$ 39,90 por mês no pacote mini essencial Você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade Ligue agora, olha o telefone aí ó 4009-6666 Olha o telefone aí ó 4009-66 Deixa aí parado ó Peça a sua TV, vem em Bratel e mude a vida da sua família para melhor Via Embratel, a TV por assinatura para todos você pode confiar Olha aí rapaz, 4009-6666 Liga esse telefone aí ó Pode ligar esse último aí ó R$ 39,90 não é promoção, é real Parabéns meu amigo Henrique por essa promoção aí legal Liga pra ver, vem ver Nossa TV brilhar A difusor está no ar O que topinha madre Deus vai festejar Vem quem tem Já vai zumbindo A difusor está no ar No ar, zumbindo Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Olha aqui ó Edmar Coutrin é eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado O Tribunal de Contas do Estado tem novo presidente Na sessão desta quarta-feira O pleno do TCE elegeu por unanimidade Não é a primeira ou a segunda vez que o doutor Edmar Coutrin é presidente Viu, porque ele é cara competente Mostra a foto dele de novo aí por favor O conselheiro Edmar Serra Coutrin Para a presidência do órgão para o BN de 2011 e 2012 Ó Foram eleitos também os conselheiros Iedo Flamarion Lobão e Álvaro César França Respectivamente para os cargos de vice-presidente e corrigedor Parabéns aí doutor Edmar Coutrin que é pai do atual vice-prefeito Gil Coutrin de Ribamar Que vai assumir a prefeitura dia 1º Com a saída do doutor Luiz Fernando para a chefia da Casa Civil Não é não? Que legal, não é não? MPF Maranhão quer regularização de merenda escolar indígena O Ministério Público Federal do Maranhão recomendou ao Estado do Maranhão Através da Secretaria de Estado da Educação Que regularize a entrega da merenda escolar indígena Às diversas aldeias do Estado do Maranhão Muitas escolas indígenas não obtiveram No ano de 2010 Acesso regular aos alimentos Como é o caso de Aldeia Nova Missão em Genipapo dos Vieiras Não, essa aldeia indígena de Genipapo é legal Agora aqueles índios ali que andam brigando ali em Grajaú O negócio da barra é pesada Lá os caras botam a faixa na rodovia Se não der um dinheiro eles te matam Olha! Índio quer apito Índio quer apito Se não der pau vai comer Se não der a grana o pau vai comer Olha ó Judiciário instala a comarca de Morro nessa quinta-feira Olha aí ó O Judiciário instalou hoje às 10 horas da manhã a comarca de Morros Ex-termo Judiciário de Catu A nova comarca funcionará em prédio cedido pela Prefeitura Reformado pelo Tribunal de Justiça O Fórum de Morro começará a funcionar com cerca de 1.700 processos 1.700 processos Começa com 1.700 Ah pá é processo muito Móveis e equipamentos são novos Zumbido volta amanhã Ave Maria Na sua telinha Zumbido Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Olha o para-soque de hoje aí ó Hebe Camargo vai sair do SBT E vai trabalhar nos Correios porque adora selinhos Fica com fé rapaz Eita sempre uma música gostosa Que bom Fique com o Difusora agora TV Difusora Minha cara, sua cara, a cara do Maranhão Tchau O meu coração Hoje tem paz Percepção ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim chegou Com o brilho do luar Em sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor Meu sonho se realizou A gente se fala no olhar É a voz de surda no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer A luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você O meu coração Hoje tem paz Percepção ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade Felicidade enfim chegou Com o brilho do luar Em sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor Meu sonho se realizou Realizou A gente se fala no olhar É a voz de surda no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor